Inque Brasil, a batalha vai começar Se sou uma guerra de tinta, deixa sua marca na pele Deixa sua marca no mundo, as agulhas viram vício Nossa vida é um rabisco Nosso assunto aqui é só tatuagem Tem espaço no corpo, nós faz a viagem Desculpa no lápis, qualquer tatu que cê faz Quanto mais eles fazem, não importa, quero mais Só venci quem tem sede, quem vive no sonho A vitória é pra esses, mas é tudo nosso Inque Brasil Inque Brasil Caim Tatu, Caim né, acho que é assim que se fala Cara, achei muito bom o trabalho, parabéns Trabalho limpo, foto muito boa, bem executado Gostei das cores, o traço está muito bom O que eu gostei ou não gostei? Vou falar novamente aí, é do rosto que você usou ali assim no focinho Mas de resto, parabéns aí pelo trabalho Eu gostei também bastante desse trabalho Foi um sombreado bem trabalhado É um sombreado, isso aqui é uma coisa gostosa de se ver Parece que foi massageado na pele pra sombrear Tá um sombreado bem homogêneo, muito bem trabalhado É um molde escuro bem característico Você bate o olho, de longe você vê um tigre ou de escuro Eu gostei muito dessa tatuagem E enfim, não há muito o que falar Eu só avalio positivamente Bom, essa tatuagem aqui eu acho que nem vale a minha avaliação Porque eu já falei desde o início É uma montagem, né? A pessoa fez uma montagem de uma tatuagem com a data Uma montagem com a regra Então você acho que já fugiu do princípio básico Do que foi pedido Então por mim já avalia negativo Eu não vou nem avaliar essa tatuagem Perfeito, próxima tatuagem Charlie Osório Então Charlie, olha só essa tatuagem É uma adaga E foi colocada aqui a régua Desculpa te incomodar aí, de atrapalhar aí Mas já que eu tô sendo ruim aqui da história aqui Já vou já falar já desde o início já Essa data aqui foi colocada, né cara? Não foi uma data tirada com a foto Então uma tatuagem também Só pra não perder o tempo aí Não vou nem avaliar também essa tatuagem aí Pode continuar aí Não, perfeito Eu também não vou avaliar muito essa tatuagem Que realmente Colocar a data digitalmente Poxa, isso aqui já foi inaceitável Por conta do que a gente pediu Porque, gente Nós queremos colocar a idoneidade Seriedade No torneio E você colocar digitalmente Você coloca em qualquer tatuagem Uma tatuagem antiga sua O fato de você escrever no papel E bater a foto Tá comprovando Que você tá fazendo aquela tatuagem No período do torneio E por conta desse vacilo aqui Que a gente foi claro Na colocação da regra Esse vacilo aqui Pra mim também Não há muito O que eu falar Poderia falar mais Dos detalhes aqui da tatuagem Mas por conta desse vacilo Eu não vou também Vou me eximir de falar muito dessa aqui Eu vou partilhar de mim a opinião também Próxima tatuagem Márcia Vasco Tatu Eu gostei dessa tatuagem Ela é uma tatuagem Bem propícia Pro período que a gente tá passando Eu só não consigo entender claramente Se é de repente Pra um profissional da área da saúde Ou se é realmente Para as pessoas Porque é uma caveira mexicana Olha que interessante Uma caveira mexicana Com uma máscara E dos lados dela Tem seringa Então a gente pode ter aí Uma dupla interpretação Homenageando aí Os profissionais da área da saúde E também em relação A seringa Que é vida Tá escrito na faixa Life Que é vida Eu achei muito legal Criativa Eu acho que poderia ter trabalhado Melhor os tons Podia ter pintado aí Com peso mais Só que enfim A execução tá legal Gostei da execução da tatuagem E serve tanto Pra profissionais da área da saúde Ou não Porque hoje em dia Todo mundo usa máscara E você tem aí Essa seringa Com A vida né Que é o A vacina Isso daí pra mim já diz tudo Eu achei super interessante Os traços tão bons Gostei da pigmentação Tem algumas falhas aqui Mas não mais Eu tenho uma boa avaliação Dessa tatuagem É cara Eu gostei bastante também Do trabalho Eu achei bem criativo Trabalhou bem as cores Mas A única coisa que me incomodou aqui Foi no olho Eu acho que você deu uma vacilada Aqui no olho Principalmente no Na minha referência aqui O direito né Na parte pigmentada De amarelo Você acabou entrando um pouco Com o preto E enfim Tá menor do que o outro A parte amarela Isso me incomodou um pouco Mas de resto O trabalho tá muito bem executado Muito lindo Bom Essa tatuagem aí eu não vou avaliar Porque é uma tatuagem montada Você vê que tem três imagens Uma imagem com a data Uma imagem com a régua Isso aí pra mim já fugiu Entendeu? Então eu nem olhei pra essa tatuagem Já avaliei a negativa aqui Na minha opinião Então pessoal Vou seguir aqui com a mesma linha Quem passar pra próxima fase Segue a risco que for pedido no torneio Pra você não ter risco de ser avaliado negativamente Por um dos jurados Então vai mandar foto Manda uma foto só Uma imagem só Eu não discordo completamente Aqui do nosso jurado principal Por quê? Porque acaba sendo Como é que eu posso dizer? Injusto pra um outro profissional Que mandou uma imagem só Acaba colocando três imagens É como se a gente tivesse aqui Três imagens pra avaliar E a gente pede uma imagem só Com régua e data Vamos lá pra próxima tatuagem Do Ícaro Tatu Pode começar, Miguel Ícaro Tatu Cara Muito bom o seu trabalho Ele tá bem pesado Mas positivamente Ele tá bem característico Old school Trabalhou muito bem as cores Eu gosto bastante Mas a única coisa que me incomodou Aqui foi a referência do pescoço Cara Dá pra ver que o rosto dela Tipo assim Tá meio de lado, né Mas o olhar se trabalhou bem Legal também Eu gostei muito do olhar dela Mas a referência do pescoço Eu não curti tanto Eu achei que ele ficou meio que de lado E dá pra ver que a roupa dela Tá virada de frente, né Mas o pescoço Não tá seguindo no meio Tá bem de lado Então ficou um pouco confuso Essa questão da anatomia Mas de resto Ficou muito bom o trabalho Parabéns Pode dizer Bom, cara Gostei bastante da tatuagem Maria Bonita Não sei se foi esperar a Maria Bonita Mas uma conversa Gostei bastante também da pigmentação Tá bem legal A expressão do olho Do rosto Toma a tatuagem Bem legal Tem umas pinhas na parte inferior Da tatuagem estourada Tremida Mas não tira o brilho da tatuagem Entendeu? Então não tô avaliando positivamente Essa tatuagem O cabelo tá bem legal Uma tatuagem bonita Uma execução bem feita Parabéns aí O Icaro da Tatu Eu também não tenho muito o que falar Trabalho muito limpo Gostei muito Bem expressivo O olhar dela Da cangaceira Que a gente não sabe Seria Maria Bonita Mas enfim Tá bonita Maria Bonita ou não Ela tá bonita mesmo Assim gostei da tatuagem Não há muito o que falar Tem alguns detalhes sim De traço De pintura Que pode incomodar O olhar do nosso julgamento Sim Mas no geral Tá um trabalho bonito Eu vou avaliar positivamente E a próxima tatuagem É o Carlos Henrique dos Santos Tá aqui ó Uma pantera Com uma rosa Negra Então Já falando da pantera Os sombrados Em volta do bigode Da pantera Eu achei que Foi pecado nisso aí Não deixou Muito claro O bigode Teria que tá mais nítido A tatuagem Ela tem que ser legível Você tem que olhar E entender E o fato também Da rosa Tá muito negra Colada Com a pantera Também incomodou E podia trabalhar Mais o sombreado Das folhas Isso daí Pra mim É só isso Então Compartilho a mesma opinião Dele Ficou muito Preto Com o preto Na pantera Com a rosa Mas eu vou pontuar Aqui principalmente A higiene A higiene da tatuagem Tá bem suja Em volta Entendeu Isso pra mim Foi o que mais pesou Então Tá mais negativo Pra mim Bom pessoal O que o Miguel Tá querendo falar De questão de Uma tatuagem Limpa De higiene É a questão Do cuidado De dar Entrega Exatamente Então a questão Da entrega Que não foi legal Porque o pessoal Não teve cuidado De limpar Tatuagem Direitinho Mas teve cuidado Da régua Da data Nesse ponto Foi bem legal Mas Isso aqui Eu vou falar Mais fácil Falar Do que eu não gostei Do que eu gostei Da tatuagem Eu achei o fundo Um pouco embolado Desse contorno vermelho Com a boca O tom tá o mesmo Então acho que Isso confundiu bastante A questão da rosa Em cima Eu não gostei Entendeu A questão do olho Direito Do lado da rosa Também Achei que não ficou legal Mas você olha Você vê uma pantera Você vê uma rosa E vê um fundo Entendeu Mas Realmente tem detalhes Aqui que eu achei Que a pessoa Podia ter melhorado Ter um cuidado maior Com a entrega Com a execução Dos atuais Eu quero só agregar Aqui também Uma coisa que eu esqueci De comentar Referente a boca A língua Que o fundo da boca Tá tudo vermelho É O que a gente falou Exatamente Então acho que Isso daí teria que Não só o fundo Da tatuagem Mas o fundo da boca A boca em si Ela tem um fundo escuro Pra poder a gente Dar a entender De profundidade Vamos lá Foi só pra somar Então agora A gente vai avaliar A tatuagem Do GS Tatuartes É A tatuagem Isolation Pode falar assim Cara Essa aqui foi Uma das minhas Queridinhas Uma tatuagem Que eu gostei bastante Entendeu Achei o trabalho A foto foi bem feita A maneira que a pessoa Entregou Teve um cuidado E uma limpeza legal Bem pertinente Pelo momento Adoro essas máscaras De isolamento Essas máscaras De proteção Antiga que tinha Então Uma tatuagem Bem legal Você olha Para a tatuagem Você tenta nem Procurar defeito Você tenta nem Você não consegue Olhar detalhes Da tatuagem Porque a execução Dela Tá muito legal Entendeu Então é uma tatuagem Tá bem legal Gostei da tatuagem A pigmentação Tá bem boa Os traços Também Entendeu O cuidado Da tatuagem Que é bem legal Dos detalhes Do amarelo Do azul Embaixo O verde Da folha Embaixo Tá bem legal Entendeu Eu acho Acho que esse amarelo No óculos No bico Na cartola Deu um diferencial Bem grande Para a tatuagem Quem teve Essa ideia Aí Tipo assim Brilhou Na ideia De esse amarelo Aí Que tem uma questão De luz De brilho Bem na tatuagem Entendeu O azul Da rosa Então achei Uma tatuagem Bem legal Cara Parabéns Aí Cara Parabenizar Também o trabalho Fiquei apaixonado Pela tatuagem Achei que você Colocou muito bem As cores Nos lugares Certos Você foi muito Feliz Nas cores Das cores Nos locais Certos Não consigo Nem Colocar um defeito Aqui na tatuagem Muito limpa Muito bem Executada Parabéns pelo trabalho Também não tem muito O que falar não Só parabenizar Porque realmente O trabalho Tá limpo Esteticamente Bem colocado Embora Se vocês repararem Embora Tenha muitos elementos Na tatuagem De uma flua embaixo Uma flua em cima Detalhes Muitos detalhes Ela tá rica em detalhes Mas ela tá Uma tatuagem Legível Você lê Ela facilmente Você interpreta Facilmente Então Ponto positivo Pra essa tatuagem Muito bem Muito bem colocado Pode prosseguir Vocês Próxima Uma tatuagem Joyce Silva Cara Eu não curti Muito essa tatuagem Eu avalii ela De forma negativa Porque a sensação Que eu tenho É que ela tá Acabada Só isso que eu tenho Pra pontuar Que ela não Que ela Na verdade Está inacabada Desculpa É Ô Joyce É realmente Essa tatuagem Dica assim Você tem talento Entendeu Você até Tatua legal Mas a tatuagem Realmente Foi o que o Miguel falou Que a gente já tinha Feito essa avaliação Prévia Que é uma tatuagem Que parece que foi feita Uma sessão só Da tatuagem Que o cliente Não deixou terminar Então É uma tatuagem Que tem umas linhas Estouradas Tem uns traços Tremidos Mas a ideia em si Das tatuagens Foi legal Entendeu Mas a tatuagem Não foi acabada Na minha opinião O rosto não tá assombreado De repente foi isso Que o cliente pediu Mas eu sempre reposto Isso que as vezes Que o tatuador Tem que influenciar Na vontade Do cliente Porque as vezes O cliente vem com uma ideia Uma coisa que não vai Te fazer legal Que não vai te Beneficiar a tatuagem Então é uma tatuagem Que se você tenta Não conseguir mudar A ideia do cliente Você faz a tatuagem Mas não pode Essa tatuagem Entendeu Então essa é uma tatuagem Que eu acho Que de repente Eu não sei se foi O cliente que pediu Assim Mas é uma tatuagem Que eu não gostei Muito bem Da execução A questão das linhas Do sombreamento Uma tatuagem Que parece que foi feita Só uma sessão Que não acabou A tatuagem Entendeu Eu também Aqui somando Com essas opiniões Embora eu goste Da estética Da tatuagem Com detalhe feminino Isso aqui é algo Totalmente inovador Uma flor na cabeça Ela tem alguns traços bons Mas tem muito traço Falhado aqui Pode ser por conta Do cliente que reclamou Da dor Que reclamou Da sensibilidade Por conta do local Ou pode ser De repente Da questão técnica Do profissional Isso daí Às vezes fica ruim Da gente avaliar Porque tem clientes Mexe muito A gente mexe muito Todos que estão assistindo Sabem que às vezes Tem clientes que dificultam O nosso trabalho Então se bobear A gente tem que travar Botar uma camisa de força Na pessoa fazer a tatuagem Mas enfim No geral Esteticamente Não ficou muito legal Infelizmente Por conta A gente não sabe De que Mas a ideia Foi muito boa Eu curti a ideia Mas tem muito ainda O que melhorar E vamos Para o próximo trabalho O Ben Junior Fez aí uma dorinha Muito bem trabalhada Parabéns Tatuagem bem minha Foto muito boa Está aí Com todos os requisitos Que a gente pediu Muito bem pigmentada Trabalhou bem as cores Só teve uns traços aqui A diferença é da asa Tem uma asa Que está com um traço Mais fino E o outro Que está com um traço Um pouco mais grosso Só esse para apontular Mas resta muito boa É cara Eu gostei bastante Também Acho que da andorinha Eu particularmente É um desenho Que eu não gosto muito Mas eu achei bem executada É porém Eu acho que na minha opinião Falou na andorinha Falou em pássaro Segurando um galinho Ou uma forma Eu acho que tem que ter A parte de baixo do bico Cara Eu acho que fica um pouco Meio fago Porque a maioria das pessoas Desenhando durinho Só com a parte de cima do bico Hoje a gente viu outra Que eu também gostei bastante Mas Essa aqui não tem um bico embaixo Então eu achei Ficou um pouco estranho Mas a tatuagem em si Está bem executada É uma tatuagem bonita E você viu que a parte do amarelo Está um pouco maltratada Da EPLI Mas pode ser questão da limpeza Também Da forma que entregou a foto Que entregou a tatuagem Mas é uma tatuagem bonita Parabéns Gostei Gostei da tatuagem Com poucos detalhes Às vezes menos é mais A pessoa que arrisca muito Tende a errar muito Então por ser uma tatuagem Com poucos detalhes Errou bem menos É o contorno superior Ali da asa de cima Ficou um pouco grosso Parece que foi feito um bold line Para trabalhar Pode ter tremido a linha ali E trabalhado isso Para poder acertar E já na asa inferior Ao invés de você colocar Também o contorno grosso Para igualar Não Você permaneceu com o contorno fino Isso aí pesa muito A gente olha para a arte A gente sente Que o contorno de cima Está mais grosso que o de baixo Se você colocasse o de baixo Um pouquinho mais grosso também E equilibrar E outra coisa Na asa de baixo Você deixou um pouco de falha Não sei se para dar efeito de luz Mas isso deu uma diferença Muito grande para a gente Porque somou Com a questão do contorno No mais a tatuagem Está bem executada Está uma boa tatuagem Próxima tatuagem É do Marcelo Fera Mais uma pantera Curtiu muito o trabalho Gostei bastante do contorno do azul Achei bem legal Mas teve umas coisas aqui Que eu não curti Cara Que foi A pigmentação do amarelo Na boca Eu achei que não ficou Tão bem pigmentado E ficou um pouco maltratado Aqui também Na folha Do verde Com azul Achei que ficou um pouco Ferido aqui Para o jeito de estudar Mas resta Bata maneiro Parabéns É Cara Eu também gostei A ideia foi muito legal Entendeu Essa ideia do contorno Foi indiferenciar Na tatuagem Gostei do amarelo Da boca Diferente do Miguel Eu tenho umas falhas De pintura Mas está bem legal A questão da folha Realmente eu não gostei Também Da parte da pigmentação Azul e verde Não achei que ficou legal Eu achei que faltou Um pouco de sombreamento No rosto dela Ficou muito branco Mas essa ideia Está bem legal O trabalho está bem feito Tem algumas linhas aqui Que não estão muito legais Mas nada que tire o brilho Da tatuagem Então eu acho legal Estão falando agora aqui Minha opinião Sobre a tatuagem De Marcelo Fera Uma coisa que eu achei Interessante Nessa tatuagem Que diferente De muitas tatuagens Obescu Ele deixou a pele Respirar mais Então a gente tem Pouco pigmento E mais pele respirando Isso aí foi um diferencial Danado E não mexeu com a estética Da tatuagem Ela tem uma estética Interessante Eu gostei Diferente Embora alguns detalhes Eu não tenha curtido Muito Em relação A pintura Ali das folhas Eu acho que podia Saturar um pouco mais Alguns contornos Que também foram vacilantes Mas no geral Está uma tatuagem Interessante De se ver Só trabalhar um pouco Mais em relação A isso Se passar Para a próxima fase Vamos agora Para a próxima tatuagem Já vou seguir Aqui na linha de raciocínio Que é o Lip Tattoo Ele mandou Aí a imagem Separada Uma da data Uma com a régua Galera Vou frisar mais uma vez Isso aqui Isso pesa negativamente Para os jurados Então cuidado com isso Porque quando se fala De idoneidade De justiça Então tem que ser O que é para A Tem que ser para B Beleza? Então vou falar aqui Eu vou julgar essa tatuagem Mas o meu pensamento Não é de todos os meus jurados Mas eu gostei da tatuagem Está uma tatuagem bonita Uma tatuagem Feminina Com uma flor Com uma rosa A rosa bem trabalhada Porém faltou O detalhe de sombreado Ali Eu acho que Quando você coloca Uma rosa Ou de escuro Você precisa De trabalhar o sombreado dela Tem um peso de preto Por mais leve que seja Tem que ter um peso de preto Embora você tenha deixado O peso de preto Para o cabelo A rosa ou descuro Precisaria de algum detalhe Mais sombreado Mais forte Preto A lua em si Está interessante Eu gostei da tatuagem Não tem muito o que falar Bom cara Eu não vou avaliar Essa tatuagem Porque como já te falei Anteriormente Ela não pediu O conceito básico Do que foi solicitado Que seria A data E a régua Então Não vou avaliar Mas Conforme o Marcelo Estava falando Ele falou O gosto da lua Eu não gostei da lua Porque você vê Que o sombreamento Embaixo A linha está bem definida Em cima está horrível Mas Só foi um comentário A questão do que ele falou Mas essa tatuagem Nem merece A minha avaliação A gente tem a ideia Da lua Eu particularmente Também não vou Eu prefiro não Não avaliar A tatuagem também Perfeito Vamos para a próxima Tatuagem Que é Johnson Ink Tattoo Segue aí a linha Miguel Então cara Eu achei bem legal A ideia De fazer Como se fossem Dois tigres Pelo menos Essa sensação Que eu tenho Que o focinho Está com De um lado Está de um jeito No outro Está de um outro Mas o que eu tenho Aqui para pontuar Cara É os dentes A parte de cima Dos dentes Você não pintou Foram os únicos Dentes que você não pintou De cinza Isso me incomodou Um pouco Eu olho para a tatuagem Já vejo de cara Então todos os dentes Que estavam de cinza E esses do meio De cima Não estão Isso me incomodou Um pouco Mas a tatuagem Está muito meio pigmentada Está limpa Apesar de ter Alguns traços Estourados aqui Nas bordas Mas Está maneiro Bom Eu particularmente Não gosto de pantera Eu acho que Fazer animal É quase que um Tiro no pé Mas A toagem Está bem executada Assim Essa parte De Deu essa ideia De dois desenhos Diferentes Em um só Achei Que ficou bem legal A parte da boca Eu não gostei Ficou bem enrolada E são dos dentes Que não me incomodou Muito O que me incomodou Um pouco Foi a parte Do lado direito A parte mais escura Da tatuagem Tem uns traços Bem estourados Entendeu Podia ter trabalhado Um sombramento Para esconder Esses traços Um pouco Dessas linhas Tremidas Mas não Então Você olha Na tatuagem Você identifica Na tatuagem Que está Bonita Assim De se ver Você olha Na tatuagem Bonita Tem uns detalhes Negativos Entendeu Mas é uma tatuagem Que está bem Executada Também Perfeito Eu coloco Igualmente A gente tem ali A mistura De uma pantera Com tigre Como se fossem Duas feras Somadas Eu achei super interessante A ideia Eu só achei Um trabalho Muito pesado Um trabalho Bem pesado Mas no geral A gente Pontua alguns detalhes De traço A pintura No geral Ela está bem Sólida O focinho A parte ali Que fica com os bigodes Um lado Está mais sombreado Que o outro Isso daí Que me incomodou É a única coisa Que me incomodou um pouco No geral Está uma tatuagem interessante Vamos seguir agora Com a gente Que é Para a próxima Tatuagem De Júnior Padawan Meu amigo Padawan Isso aí Já queria influenciar O meu julgamento Gosto do teu nome Gosto do seu marketing Que é bem legal Entendeu Não susto ao ar O pessoal já olha E já gosta Não nem vê detalhes Então tipo assim É uma opinião pessoal Óbvio Mas a tatuagem Está bonita Se você for Tentar ser um pouco lógico E não olhar Para o Tarte Vida Que você fica apaixonado Você vê alguns detalhes Do menino da tatuagem Você vê às vezes Um sombreamento Um pouco embolado Dentro da máscara Do rosto Com a execução Do peito Mas a tatuagem Essa ideia Está bem legal Entendeu Tem alguns traços Do saibos de luz Um pouco tremido Entendeu Não está muito legal Mas a tatuagem Está uma tatuagem Bonita Uma tatuagem Que chamou a minha Que eu não tenho Mas que eu tenho Eu faria Então é uma tatuagem Que eu gostei Gostei bem E tem uns detalhes Que dá para botar Negativo Mas em si A execução Da tatuagem Que a gente agora Nessa primeira etapa A gente está avaliando A parte geral A parte da execução Da tatuagem Não detalhes especificamente Que o apeneiro Vai ser Vai ser mais detalhado Na segunda etapa Então é uma tatuagem Que merece passar Para a próxima fase Está uma execução Bem legal Parabéns aí E parabéns pelo tsunami Também Valeu Cara Parabéns pelo trabalho Ficou muito bem executado Realmente Trabalhou bem as cores Usou As três Usou apenas três cores Foi bem feliz O menos é mais E O trabalho ficou muito bem legal Mas o que me incomodou Ficou uns traços Tremidos Aqui na parte do triângulo Na base E no capacete Também Mas de resto Ficou muito legal Dando meu posicionamento Gostei muito Dart Vader Pô Muito foda Curti bastante Mas Tem alguns detalhes De traço aqui Uns detalhes De sombreado ali Que eu podia Que eu acho Que você podia ter pesado Um pouco menos Para poder Se sobre sair Mas no geral A tatuagem está bonita Está um trabalho Bem executado Eu curti bastante Esse Dart Vader Criativo Um Old School Com Dart Vader Foi super criativo E eu já vou Avaliar aqui Positivamente E seguindo Para a próxima Tatu Tales André Tales André Gente Eu quero iniciar aqui Eu já quero Iniciar Negativamente Já Não vou avaliar Não vou avaliar Traço Pintura Sombreada Não vou avaliar Nada Em respeito Em respeito Ao profissional Em respeito Aos outros profissionais Porque aqui Ultrapassou 20 centímetros Foi mais que o dobro Gente A gente percebe Que as vezes Uma tatuagem Ou outra Ultrapassa Um milímetro Parece que Ultrapassou um milímetro Ou dois Ou ficou muito perto Mas aqui Foi gritante Gente Pegou o braço Todo E foi totalmente Em desacordo Com a regra E o projeto Colocado aqui Do INC Brasil Então Em meu posicionamento Eu não posso aceitar Discrepância Desse jeito Meu amigo Tales André Pô Faz isso comigo não Tu fez uma caveira Cara Eu nem queria olhar Várias tatuagens Quando eu vi a régua Mas pô Uma caveira Eu olhei com o olho fechado Com o olho aberto Então tipo assim Realmente uma tatuagem Que não dá pra ser avaliada Porquanto que não entregou O que pediu Não tem data Não tem data Perdão Mas o homem A régua não tá Posicionado E tá maior Do que foi entregado Então realmente Não dá pra avaliar Mas É uma caveira Então a caveira A gente tenta Observar alguma coisa Mas eu acho Que realmente Não dá pra ser avaliada Cara É realmente Sem condições Não é pra ser Fechou? Vou falar o que Então vamos agora Pro Roger Ele que tatua É uma tatuagem De uma mulher Com umas borboletas Sendo a cabeça É Tá bonito Tá bem feito Não vejo muito característico Como old school Mas tá O traço bonito Tá bem sólido Tá diferente Eu não tenho muito O que falar Porque As pessoas Às vezes inovam muito Então A gente tem que ter Até o cuidado Em relação a isso Porque old school Não é só tatuagem Colorida É preta também Mas leve em consideração A espessura Do traço E algumas formas Específicas Aqui você trabalhou Um traço Um pouco mais fino Vai Ezequiel Cara A tatuagem Incita uma tatuagem Bonita Tipo assim A boca não me agradou Nem a boca E nem o nariz Eu achei que ficou Bem ruim A boca e o nariz Mas é uma tatuagem Bonita Mas é Passa pelo princípio